Eu quero sair da banda e viralizar a banda por causa da puta da cultura Ser o puto que manda, que vai te fazer andar por causa da porta da abertura Banaliza minha conta, não matura, vandaliza minha conta e encontra cura Pouco a pouco que eu chego nesse litro e sem feita e vou sentir pouca sem censura Moe niga aqui não é como competir, fala baixo porque o niga tá aqui Pois não gosto de estilo mas se faz naquilo, uma clique que tá gostando aqui de ti Moe niga aqui não é como competir, fala baixo porque o niga tá aqui Pois não gosto de estilo mas se faz naquilo, uma clique que tá gostando aqui de ti Mas eu niga tá flexing com a chicana benzana, eu só quero ter um pano com a mana Niga são santos para entrar na sabana, por mais que eu sou um cara bacana Niga não é como competir, fala baixo porque o niga tá aqui Mas não gosto deste estilo mas se faz nem quilo Uma clique da costa de agredir Atriz desse movimento sem retorno mãe Na estrada foda pouco pro man e mãe E os meus liga estão com fome, com fome, capone Tô dono então não paro online Tá bonito desde quinta eu não quero esperar Só depois de ter uma quinta ele dispara É uma liga cada tinta por tinta Por causa da tinta tira uma pinta ele dispara E todos pouco a pouco metemos fé na fama mundana Porque não é fácil sai da cama pra lama E atrás de um sonho que é quem ganha na cama e difama Pro que ganha da grama cultura posta O sistema do posto a bosta Não aposto posto a proposta Frida nas costas E a elite só posta a crosta Se a conta da cota não consta Meu bro se prepara pra bully Ou melhor bro se para já dali Porque se não tem bagagem pra seguir Não vai ver fumar Vai ver um carro a dar rally Mas agora eu tô bully pra fé E ninguém não vence Não tem pra agregar nada O foco agora é exigir patentes Congelamento e impulsões vem do Canadá Eu quero sair da banda e viraliza a banda Por causa da puta da cultura Ser o puto que manda que vai te fazer andar Por causa da porta da abertura Banaliza a minha cota no matura Vandaliza a minha cota e encontra cura Pouco a pouco é que eu chego nessa elite Desenfeito e vou sentir a boca sem censura Nem aqui não vou competir Fala baixo e pôco niigas ta Boy nal gosto do estilo Mas se foda callum na clique taonegostando a gritir Mô niigas que na vamo competir Fala baixo porco nal gota you Boy nal gosto do estilo Mas se foda Aniquilo na clique da costa de agredir Vejo o niggas é flexing com a chicana Bem sana Ou se quero ter um pano com a mana Niggas são cê dos pedintas na savana Por mais que façam cara bacana Niggas dá como competir Fala baixo porque o niggas tá aqui Põe não gosto do estilo mas se faz aniquilo na clique da costa de agredir Eu olho com os velhos sempre que eu quero Conselho que a vida reflita em mim Eu e o rap é um elo Conselho com o pé no sucesso Mesmo quando e culo aí Nunca deram cabelo Eu tomo a quinhento mas não te preocupo e também vai vir Já não meto meu ego tá vindo tipo Lego E eu claro desmando meus enemies Dá muito Pepsi tipo joga tênis com branca Pepsi cola com uma weed e são bancas Negres raras tipo corda palanca Mas claro o black caro que entra no banco Mas... A duvidei de mim Tô com um olho no Dona e sou o Benjamim Minha ambição tá bem grande e isso pensa a minha teoria Diz pra mim que a glória então pra mim Faço rato de fato com classe é meu passo Sou o pai é que eu faço desfaço São picaço os projetos que eu traço Uma niggas vale ouro teu aço Negra tropa te inverta o vício Eu disse é o vício que nem vai subir Controlarmos a audácia de soltar caniço Até atingir metas Cada um bato é me enfrenta Muta e veste eu aproveito a caneta entombrada Não tenta nem mano mas canto Porque essa tropa não briga a saída Banda e viraliza a banda por causa da puta da cultura Ser o puto que manda que vai te fazer andar Por causa da porta da abertura Banaliza a minha conta animatura Vandaliza a minha conta e contra cura Pouco a pouco que eu chego nessa elite sem feita E vou sentir a boca sem censura Mul niga que não vou compiti Fala baixo porque U동 pornography não gosto rentoso Mas se faz naquilo Na click tá gosto da gritir Mul niga que não vão compiti Fala baixo porque Udom tô na click tá gostado da gritir Hoje o niga tá flexing pra xingar a benzena Ou se quero ter num pano com turmoil Nigga são seus pedidos pra 50 na Tchau.